Pessoal, estamos aqui na Rua da Juta e olha esses vestidos que eu achei na moda evangélica. Olha cada vestido lindo, 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 lindo. Olha isso, moda evangélica. Olha isso, um mais lindo que o outro. Olha esse daqui. Muito lindo, muito lindo os vestidos. Olha os modelos. Olha aqui, muito lindos, muitos lindos. Aqui é na Rua da Juta. Vou mostrar os outros ali do fundo. Olha esse aqui, que lindo, maravilhoso. Olha cada vestido lindo. Olha isso. Olha o rosa, que lindo. Olha isso. Olha esse espliçado aqui sai R$ 70,00. Esse daqui sai R$ 60,00. Né, moça? Esse de renda é quanto? R$ 70,00. R$ 70,00. Tem várias cores, né? Olha, esse daqui também da ponta é R$ 60,00. E esse aqui é R$ 70,00. R$ 70,00. Olha de renda amarelo também. De renda também é R$ 70,00. Aqui é o quê? Rua da Juta? Que número, moça? Rua da Juta, número 153. Que shopping é esse? Shopping Albener. Shopping Albener. Albener. É o primeiro box aqui da entrada. É muito lindo os vestidos dela, pessoal. Ela não tem cartãozinho, tá? Por isso que eu não mostrei o cartão. Ela tá sem cartão, na verdade, hoje. Olha esse de renda também. R$ 70,00. Olha os detalhes dele. Olha isso. Ele vem com cinto. Olha que lindo. Olha o pinçado também. Olha isso. R$ 70,00. Muito, muito lindo. Olha esse aqui também. R$ 70,00. Muito lindo o vestido. É aquele tecido encorpado. Olha no preto. Todos eles vêm com cinto, tá? Esse daqui é todo R$ 70,00. Pessoal, fica aqui na Rua da Juta, ó. Rua da Juta, na primeira loja. Chegando já a primeira loja. Pessoal, vem aqui, procura ela, ó. Fala que viu no canal Tem No Brás. Que isso ajuda bastante a gente.